Três pessoas morreram em uma batida entre dois carros, entre dois carros da manhã desta segunda. A colisão foi registrada na BR-381, próxima cidade de Periquito. Ao todo, foram cinco vítimas envolvidas, sendo que três delas morreram na hora. O SAMU e o Corpo de Bombeiros ainda faziam o desencarceramento de um dos passageiros do carro de cor branca, modelo SUV que estava preso dentro do veículo quando a nossa equipe de reportagem chegou ao local da colisão frontal. O trecho está localizado entre o governador Valadares e o município de Periquito. Chovia minutos antes da tragédia acontecer, por isso a pista estava molhada. Uma aquaplanagem pode ter motivado o choque. Nós fomos acionados aqui num acidente, provavelmente pode ter acontecido uma aquaplanagem com um carro que estava vindo de Valadares, no sentido de Patinga, porque nós estamos dentro de duas encostas de montanha e acumula muita água aqui no local, nessa pista. E aconteceu uma colisão frontal. Infelizmente, nós temos três vítimas em óbito, num carro pequeno, que é no Fiat, e as outras duas vítimas dos outros carros foram socorridas e a gente acabou tendo que fazer, né? Desencarcerar as vítimas de dentro do carro e entregá-las ao médico do SAMU. Já foram socorridas agora ao Hospital de Governador Valadares. O acidente aconteceu precisamente no quilômetro 191 da BR-381. As duas mulheres e o homem que morreram estavam neste carro com placa do Espírito Santo. Eles viajavam o sentido Governador Valadares. O impacto da batida foi tão forte que essa parte da frente do veículo foi deslocada para dentro e esmagou as pernas do motorista entre as ferragens. Os dois, o carro maior, né, do SUV, estavam conscientes. E as três vítimas que estão no carro menor, que é o Fiat, um Fiat Uno, estão as três em óbito, aguardando a chegada da perícia para fazer também a retirada dos corpos e entregar para o ML. Várias peças se desprenderam dos carros e ficaram espalhadas. Chama a atenção essa que foi parar em uma área de vegetação a aproximadamente 10 metros do veículo de origem. O sistema de airbags foi acionado e amenizou os ferimentos da família que seguia para Belo Horizonte. Até o fechamento desta reportagem, a perícia da Polícia Civil era aguardada para identificar as vítimas e direcionar os corpos ao Instituto Médico Legal. O trânsito operou em meia pista por 30 minutos. Em seguida, o fluxo foi liberado normalmente. E a polícia confirmou há pouco a identidade das três vítimas. Olha só, Sebastião Carlos Fernandes, de 55 anos, Sivani Rosa Fernandes, de 66, e Adalva Rosa Maria da Cunha Fernandes, de 55 anos. Que Deus conforte o coração da família e os amigos dessas vítimas fatais desse acidente. Sivani Rosa Fernandes, de 66,